Olá! Como é que... Olhe, deixem-me dizer-vos uma coisa. Vocês estão espetaculares! Portanto, decorem a roupa com que vocês estão hoje. Porque vai ser difícil voltarem a conseguir uma conjugação de cores tão feliz e que tanto vos favorece. Eu, antes de ser interrompido pela vossa beleza, estava aqui a pensar Sou só eu a achar que os noticiários televisivos estão a ficar estranhos. Quando tinham meia hora de duração não era preciso inventar muito. Mas agora, duram mesmo que uma partida de futebol dos júniores e há coisas que estão nitidamente lá para... É para pencher chouriços. É uma espécie de música de elevador em notícias. E a comparação com o elevador não é parva porque um dos chouriços que eles enchem à nossa frente são pessoas a falar sobre o tempo que diz que vai fazer e tem feito. É que segundo as várias reportagens parece que vem lá uma coisa muito estranha aqueles lá fora chamam... Ai, como é que... Frio. É frio. E é grave. Porque nos apanha desprevenidos em plena primavera. Eu não percebo. Todos os anos vão aos mesmos sítios fazer perguntas sobre se já viu neve ou já tinha visto frio assim. Há muita gente que viu neve pela primeira vez mas já é a décima segunda vez que um jornalista lhe faz perguntas sobre o tempo. Graças às reportagens sobre o tempo frio que aí vem eu já tenho a casa a 21 graus e sei calçar luvas de lã sozinho. Muito obrigado, senhores jornalistas. Como se não chegassem as reportagens sobre a neve em feijolas de maganachos a última moda é a especiais com bichos. Tão depressa é um cão que leva as ovelhas a pastar sozinho em torre de castelo coiso como uma cabra que vandaliza cemitérios em fareja perto de Faf. A reportagem do cão ainda vá lá. Tinha a sua dose de nonsense suficiente para figurar num jornal da noite e o cão realmente era impressionante. Corria para cima e para baixo e organizava o rebanho e ainda ladrava e rejeitava aos velhos. Parecia assim arraçado de Red Bull. Aquele cão devia ser o cão do fute. Quanto à reportagem da cabra que comeia flores dos saudosos falecidos de fareja que eu vi na SICA o que eu pergunto é quem é que foi o campeão que disse olha, oh coisa leva lá uma carrinha de exteriores a fareja que aquela cabra que vai à noite comer e evacuar no cemitério é capaz de ser coisa para passar na CNN. Eles pareciam-me tão orgulhosos com a reportagem e com os pormenores que ela comia cravos e saltava muito alto que eu até estranhei que no final não tivessem acabado com um plano do nome dos repórteres e a sigla SIC escrito com as caganitas da cabra em cima de uma pedra tubular. Portanto, vejam lá o que é que andam a fazer porque se os noticiários estão a tornar-se parecidos com o Isto Só Vídeo ou com aqueles programas de vídeos maiores do YouTube com gatos espertos e cães cómicos nós arriscamos aqui o Humberto Bernardo passa a ser o pivô do Jornal das Oito e ninguém que respira e tudo o que é vivo e faz fotossíntese vai querer que isso aconteça. Está bem? Por hoje é tudo que eu tenho de ir ver um filme de um ouriço caixeiro que faz mímica com pentes. Está? Adeus! Tchau! Entretiência do quadro Tchau! 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 Tchau!